Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez para falar sobre o mercado dos ovos e trazer um panorama de como está o setor produtivo até a ponta consumidora. E quem vai trazer detalhes para a gente sobre esse assunto é o analista de mercado da Scott Consultoria, o Felipe Fabre. Seja muito bem-vindo, Felipe. Lá, Letícia, é um amigo de Notícias Agrícolas que nos acompanham. É um prazer estar aqui com vocês, trazendo um pouco do mercado, o cenário, a pontura, o formando da nossa produtora e também lá no consumidor. Felipe, nesse mês de maio, como que foi o andamento desse mercado? A gente sabe que o setor de proteínas animais, de uma forma geral, está sendo pressionado pelos altos custos de produção. A gente tem também um cenário macroeconômico de população mais descapitalizada e o ovo acaba, às vezes, sendo, muitas vezes, a opção mais escolhida pelo consumidor, justamente pela versatilidade e também pelo preço mais baixo. Mas como é que foi desenhado esse mercado do mês de maio? Bom, tratando aí a respeito de pagamento ao produtor, se a gente for levar em consideração hoje os preços nas granjas, nós observamos uma queda nos preços pagos ao produtor, saindo de uma referência ali no início de abril de R$ 106,50 para R$ 97,50. Agora, no finalzinho do mês, a gente está aí, no finalzinho do mês, já trabalhando na casa de R$ 97,50. Esse movimento, ele veio muito associado a uma demanda mais fraca da população, mesmo com essa descapitalização. Todo esse cenário macroeconômico, o consumidor não está conseguindo acompanhar os preços no mercado varejista e isso fez com que estoques ocorressem em todas as pontas da cadeia de produção, desde o varejo até o atacado, chegando às grandes, que acabaram resultando em um menor poder de negociação dos produtores, fazendo com que os preços cedessem ao longo de maio. E Felipe, a questão dos custos de produção, a gente tem então hoje, agora no final desse mês, a caixa com 30 dúzias de ovos, referência São Paulo, valendo então R$ 97,50. Esse preço não compra nem uma saca de 60 quilos de milho, correto? Exatamente, esse é o grande dilema, esse é o grande ponto que nós estamos travando hoje na agricultura de postura. Nós temos aí custos de produção elevados, só levando em consideração o milho aí como referência, hoje 70% a 80% do custo de produção da agricultura gira em torno da nutrição e boa parte dessa nutrição está relacionada ao milho, para ela de soja. Então nós temos um milho hoje na casa de R$ 150,00, referência Campinas, então com a venda de uma caixa de ovos, o agricultor não consegue comprar uma saca de milho, ou o agricultor independente não consegue comprar uma saca de milho aí para repor essa questão da nutrição do seu plantel. Em vista desse aumento nos custos de produção, principalmente do milho e da soja, nós já vínhamos observando ao longo de 2020, ali no terceiro trimestre de 2020, terceiro e quarto trimestre, uma redução na quantidade de pintainhas alojadas destinadas aí à postura, só para trazer alguns números aqui. No quarto trimestre de 2020, nós tivemos um recuo na quantidade de aves alojadas de 18,7% comparado ao quarto trimestre de 2019, em relação ao terceiro trimestre de 2020, mesmo ano passado aí, um recuo de 17%. Esse recuo, ele já foi pensado com relação a esse possível aumento dos custos de produção relacionado à nutrição e deve refletir no mercado aí, no curto prazo, pensando aí em junho, meados de junho para julho. E a expectativa aí fica, já com esses ajustes de produção, por preços, levando em consideração o período já de saco, sacinha de milho entrando no mercado, um pouco mais floxos, melhorando a situação para o agricultor de postura. Cabe agora atenção à questão climática, aos pontos que nós temos visto aí, que tem mantido os preços do milho firmes ainda. É, Felipe, a gente acompanha todos os dias aqui no Notícias Agrícolas, a gente tem aí nosso repórter especialista em grãos, que é o Guilherme Dorigati, que faz um giro pelo Brasil para trazer detalhes de como que estão as safras aí Brasil afora. Só no Paraná já tem perdas aí de 40% do milho safrinha. Então, como que a gente pode enxergar esse cenário para junho, julho, né? A gente vai ter, então, uma menor oferta de produto, já que você comentou que essa redução no alojamento de pintainhas de postura deve começar a se refletir agora. Um cenário de custos de produção que ainda devem ficar em patamares um pouco mais altos. E a demanda? Vai dar uma ajuda para complementar essa questão da oferta? Como é que deve ficar? Esse é um ponto que a gente deve acompanhar de perto. A gente tem aí as outras proteínas também com um cenário semelhante, mas a questão do ovo, acho que ela gira muito mais hoje na questão do andamento da vacinação e reabertura de alguns comércios, né? A gente tem aí, apesar da expectativa de uma melhora com relação à demanda para 2021, isso não se concretizou, né? A expectativa era que a vacinação tivesse um ritmo mais acelerado no Brasil, a gente não tem observado esse ritmo. A expectativa fica agora para o segundo semestre, a gente tem uma melhora com relação a esse ritmo da vacinação e reabertura aí de postos de comércio com relação principalmente a setores com modelaria, as escolas também que são grande parte do mercado consumidor e também uma entrada aí de maior renda no segundo semestre associada aos empregos pontuais que a gente acaba observando e isso absorvendo um pouco desse preço, desses ajustes de mercado, só que para se concretizar mesmo, acho que o grande ponto que passa é pelo plano de vacinação. Eu citei a questão dos custos de produção, só para dar mais uma encaixada aqui, a gente está hoje num patamar, num dos piores cenários, levando em consideração aí a relação de troca entre caixas de ovos e tonelada do milho, a gente trabalha aí hoje com 17,3 caixas do avicultor de postura para a compra de uma tonelada do milho. Só em relação a abril, essa relação de troca piorou para o avicultor, 11,3%. Então a gente está num cenário onde provavelmente os insumos seguirão firmes ainda, os ajustes de produção vão diminuir a oferta do produto como a gente já comentou e o cenário de consumo é totalmente incerto para o curto prazo aí e para o médio prazo a depender do ritmo da vacinação. Então é um cenário bem complicado da gente traçar alguma coisa, levando em consideração que boa parte da produção de ovos destina-se aí ao mercado doméstico. Então enquanto o mercado doméstico não der sinais de ação, a gente pode seguir um cenário de pressão aí por avicultor. E Felipe, com essa questão então da incerteza do que vai ser na ponta consumidora, fica complicado também para o produtor repassar pelo menos parte desses custos de produção para frente, né? Exatamente, fica porque se a gente for parar para pensar que boa parte do que está acontecendo com relação às quedas que nós observamos vem por aumentos de estoque, se esses ajustes que foram realizados não forem absorvidos agora, não tiverem uma demonstração de melhora no curto prazo, isso pode levar a novas quedas aí e associado a um cenário de preços firmes ainda para o insumo, pode piorar ainda mais a relação de troca do produtor. Ou seja, a situação não deve ter um refresco tão já, né? Não, para o curto prazo a expectativa ainda é de manutenção desse cenário mais difícil de escoamento, a gente vai seguir com o consumo mais lento aí, claro, dependendo do ritmo da vacinação e esses ajustes de ofertas podem levar aí a preços maiores dependendo, é claro, do quanto isso refletir na ausência de mercadoria, mas é claro que o consumidor já não conseguiu pegar os preços que nós vimos aí em meados de abril e maio, se ajustes vierem é bem provável que a gente tenha um travamento com relação às negociações e estoques sendo formados novamente, pressionando aí as cotações mais um pouco. Então o cenário ainda é bem incerto e não muito positivo, digamos assim, para o curto prazo. Certo, Felipe, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, você é sempre muito bem-vindo. Scott Construir está sempre à disposição, nós que agradecemos aí o convite, Letícia, amigos do Notícias Agrícolas, muito obrigado a todos e uma boa tarde, bom final de semana. Estivemos aqui então com o Felipe Fabri, que é analista de mercado da Scott Consultoria, trazendo detalhes a respeito do desempenho do mercado dos ovos nesse mês de maio. Segundo ele, houve uma queda nos preços pagos, tomando com base a referência São Paulo, a caixa com 30 dúzias de ovos caiu de R$ 106,50 do final de abril para R$ 97,50 agora no final de maio, um recuo de 8,5%. Isso acontece num cenário em que a gente tem custos de produção muito alto e, segundo o Felipe, essa é a segunda pior relação de troca que a gente tem em relação ao milho desde 2018. Então, conforme ele explicou, hoje são necessárias 17,3 caixas com 30 dúzias de ovos para comprar uma tonelada de milho e isso significa uma redução de 11,3% no poder de compra de abril para maio desse ano. Então, essa alta do milho entre abril e maio causou toda essa perda no poder de compra do avicultor de postura. Segundo o Felipe, alguns ajustes que foram feitos no alojamento de pintainhas de postura agora, desde o final do ano e agora no primeiro trimestre, vão começar a se refletir em meados de junho, na virada para julho. Porém, essa menor oferta dos ovos não necessariamente pode refletir num aumento vertiginoso nos preços pagos ao produtor. Isso porque mesmo com esses preços em queda, a demanda na ponta consumidora não está conseguindo absorver esses valores, não está conseguindo fazer essa mercadoria girar, então se formam estoques e o preço cai. Então, com esses ajustes na produção e com menos ofertas que a gente pode ver isso, vai poder ver isso em junho, julho, pode ser que o preço suba, mas aí a população não consegue absorver essas altas e novamente estoques vão ser formados e esse preço pode ser pressionado para baixo. E também deve continuar o cenário de custos de produção em alta. Então, deve-se observar como que vai ser o andamento do programa de vacinação contra a Covid-19 aqui no Brasil, para que aí a gente comece a ter a perspectiva da reabertura de setores como de hotelaria e escolas que absorvem bastante os ovos que são produzidos aqui no Brasil, para saber então se esse mercado pode ter aí uma alavancada. Mas, por enquanto, o cenário ainda não é positivo. Antes de encerrar, eu queria deixar um convite para vocês. Se você está no site Notícias Agrícolas, dá uma passadinha no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo, aí você não perde nada do que está acontecendo. A gente também está presente em outras plataformas de redes sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Twitter, arroba Notiagre e também no Instagram, arroba Notícias Agrícolas. Nos acompanhe por lá, nos adicione e continue sendo o produtor rural mais bem informado. Notícias Agrícolas Notícias Agrícolas Notícias Agrícolas Notícias Agrícolas Notícias Agrícolas Notícias Agrícolas